Fala pessoal, mais uma vez eu aqui e vocês aí, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Brian Xtreme e galera, esse vídeo aqui eu espero que seja bem rápido, na verdade vai ser bem rápido, é só para esclarecer algumas dúvidas que algumas pessoas estão tendo aí, referente ao nosso curso de piloto de drone, tá bom? Muitas pessoas estão vindo no meu WhatsApp, na página ali do Instagram, pedindo Brian, tem como eu comprar o curso sem ser pelo link que tem lá no seu canal ou pelo link que você disponibiliza? Muitas pessoas têm medo de acessar links, eu entendo que muitos lugares têm links maliciosos que acabam pegando nossos dados, enfim, não vou entrar nos detalhes aqui, mas esse não é o caso ou seja, eu vou clicar nos links aqui e que vocês fiquem tranquilos, tá galera? Não precisa ter medo, eu entendo que hoje a gente está aí na era da tecnologia onde muitas pessoas acabam, ao clicar num link, você concorda e aceita com todos os termos e você vende tudo o que você tem, todos os seus bens, fica tranquilo, tá pessoal? Então no vídeo de hoje eu vou acalentar o coração de vocês, deixar essas pessoas mais tranquilas eu vou colocar a tela aqui do meu computador aí para vocês, beleza? Eu estou aqui em nenhum dos vídeos que eu gravei para o canal e a gente vai entrar na nossa página de venda juntos, beleza? E aí a partir disso aí a gente vai conversar um pouco, eu vou mostrar para vocês o que que tem, qual que é o conteúdo que eu apresento, né? Que o conteúdo que eu ministro lá no nosso curso piloto de drone Bacana? Então eu estou aqui em nenhum dos vídeos que eu fiz aí recentemente, né? A NAC proíbe voos com drone, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo que vocês assistam tá um vídeo muito bacana, tá? E aqui ó, no nosso primeiro link aqui, tanto nos comentários, tá pessoal? Eu sempre deixo aqui ó, no primeiro comentário fixado quanto no primeiro link aqui na descrição do vídeo, bacana? Então a gente vai clicar aqui ó, esse link aqui ó, Brian Xtreme abriu, esse aqui pessoal é o link da nossa página de vendas sempre quando a gente entra aqui, automaticamente abre um pop-upzinho aqui de mensagem o nosso amigo Kevin aqui e outras pessoas também do suporte fica aqui para tirar dúvidas, então se você tiver alguma dúvida pode digitar aqui que o pessoal entra em contato contigo, vai te responder e aqui tem uma introdução contando a minha história, né? Uma breve aí, síntese de quem sou eu, né? Para estar ensinando vocês a pilotar drone, de onde que eu vim, o que que eu fiz, o que que eu faço onde eu vivo, beleza pessoal? Então aqui, só colocar aqui, ler mais, se você ainda não me conhece caiu aqui de paraquedas, bacana? E aqui a gente vai descer aqui, deixa eu avançar aqui tem as outras coisas que eu recomendo vocês lerem, certo? Que é o que eu, qual que é o diferencial, o que que a gente apresenta, o que que a gente mostra, enfim tá? Essas partes aqui eu recomendo vocês lerem com mais calma eu vou aqui para o conteúdo do curso, que muitas pessoas vêm me perguntar Brian, o que que você apresenta no seu curso, o que que você ministra lá no curso de piloto de drone? Beleza galera, aqui nós teremos oito módulos, certo? O curso galera, ele vai ter uma duração total aí de 14 horas, é exatamente isso pessoal, 14 horas de vídeo-aulas aí que vocês terão, certo? Que vocês podem fazer no momento que vocês bem entender, no tempo de vocês, vocês não precisam comprar hoje, já sair fazendo tudo amanhã, tá? Você vai fazer no seu tempo. Então aqui pessoal, módulo 1, primeiros passos sempre que vocês clicarem no módulo, vai ter uma introdução do que que você vai aprender naquele módulo então aqui pessoal, na primeira aula, vai estar aí uma aula de boas-vindas contando quem é o professor, que no caso eu, o Brian e contando aí um resumo, bem resumidinho mesmo, a minha história como que eu cheguei hoje a me tornar um especialista em drones, tá? Contando um pouco da minha história na aviação civil, como piloto de helicóptero a minha história dentro do exército brasileiro, enfim Então aqui é um resuminho da minha vida em 8 minutos e aqui a gente começa O que são os drones, regulamentos e leis, apresentando os órgãos reguladores conhecendo o espaço aéreo, curiosidades Bacana? Terminando o módulo 1, vou colocar aqui, vamos lá, módulo 2 Vamos ver o que a gente vai aprender aqui no módulo 2 Com o segundo módulo, você vai compreender qual a diferença dos tipos de drones, tamanho e a sua estrutura Também vai conhecer os detalhes das teorias de voo e a classificação dos equipamentos Bacana, pessoal? Então aqui no segundo módulo, percebam que vai ter uma progressão, tá galera? Não é vocês entrarem aqui, ah, agora vocês vão pilotar, já vão ensinar vocês a pilotar Não, vai ter toda uma progressão aí de aprendizagem, certo? Então aqui no segundo módulo de teoria de voo, o título, né? Nós vamos ter tipos de drone, desde os de brinquedo até os profissionais, certo? Tamanho dos drones, diferença entre eles, que são diversos os tamanhos e quais as diferenças que a gente vai ter Partes de um drone, conhecendo a estrutura, ou seja, conhecer toda a estrutura ali, o que são hélices, o que é corpo do drone Placa de GPS, bateria, quais são as funções de cada elemento que a gente vai encontrar ali no drone, beleza? Aqui a gente tem introdução à pilotagem, ou seja, a gente vai ter uma teoria de voo antes E pode ver aqui, pessoal, nessa aula aqui, 28 minutos de introdução à pilotagem Teoria de voo, que muitas pessoas, galera, não sabem como que um drone voa Como que ele se comporta, quais são ali os fundamentos básicos para essa aeronave ficar no ar Então eu passo aqui, desde a teoria de voo, do helicóptero, do avião, do drone Eu faço um comparativo bem bacana, para ficar tranquilinho de vocês aprenderem Vocês vão ver que essas aulas aqui são bem didáticas mesmo, para as pessoas que não sabem E até as que já pilotam também, conseguir absorver bem a informação Vamos lá então, aula 5 aqui, dentro desse segundo módulo Entendendo a classificação dos drones Ou seja, pessoal, sempre que vocês forem clicando aqui nos módulos Por isso que eu sempre convido vocês, no final do vídeo, a visitarem aqui Porque vocês vão clicando aqui e vão vendo se faz sentido para você adquirir o curso Você se profissionalizar, para que você entre no mercado de trabalho como um profissional E não como um amador Então aqui, pessoal, checklist de um pré-voo No terceiro módulo, você vai descobrir como configurar drone semiprofissionais e profissionais De forma correta Além disso, vai aprender como realizar comandos e manobras básicas com seus drones Ou seja, aqui pessoal, a gente já entra em uns checklists Aqui a gente vai ter que ir na primeira aula Diferença na prática de um drone profissional e semi Ou seja, eu vou mostrar para vocês qual é a diferença na prática de um drone que é profissional E um drone que é semiprofissional E que muitas das vezes o pessoal, ele vende, as pessoas vendem um drone que é de entrada Semiprofissional como se fosse a última tecnologia do mercado Quando na verdade não é, certo? E aqui a gente vai ter também, configurando um drone semiprofissional Eu ensino E pessoal, reparem aqui na aula, só para vocês verem A aula 2, configurando um drone semiprofissional Reparem que são 6 minutos de aula O que eu quero dizer com isso? Que um drone semiprofissional vai ter infinitamente menos recursos do que um drone profissional E agora olha aqui, configurando um drone profissional Temos aí quase 40 minutos configurando os parâmetros de um drone profissional Ensinando o que você tem que ver, o que você tem que configurar, o que você tem que calibrar Beleza? Aqui a aula 4 Aprender os comandos e manobras básicas Checklist para o primeiro voo Que isso aqui é outra coisa que pouquíssimas pessoas fazem Que é o checklist para o primeiro voo Ver se tudo está em condições de a gente fazer um voo seguro E que o nosso drone vai retornar para casa Não vai cair lá de cima, não vai causar um acidente E pessoal, aula 6, que é uma aula que eu julgo muito, muito importante também dentro desse módulo Aplicativos que auxiliam no voo O AV Forecast, muitos pilotos de drone já devem conhecer esse O Wind e Tabela de Vento Então pessoal, se vocês entendem um pouquinho Quem está voando drone e já tem o AV Forecast instalado no seu celular E entende um pouco, mínimo Vocês já estão na frente de muitas pessoas Agora galera, desses três aplicativos aqui que eu falei Que na verdade são dois aplicativos O Wind e o AV Forecast A Tabela de Vento aí é só uma tabela que a gente segue para se basear Se dá para a gente executar o nosso voo ou não E qual que é o limite do nosso drone Então galera, se vocês não sabem isso aqui E você voa com o seu drone aleatoriamente Olha para o céu e fala Hoje eu vou voar, hoje eu vou ser feliz Sinto informar vocês que vocês estão correndo risco sério De perder o seu drone E muitas das vezes causar um acidente para você e para as pessoas ao seu redor Beleza? Então aqui eu estou mostrando resumidamente as partes do curso Certo? Para o vídeo não ficar muito extenso pessoal Aqui a gente estava no módulo 3 A gente tem aqui módulo 4 Pilotagem prática Essa pilotagem prática pessoal A gente já começa aí o básico A gente já começa ali lidando com algumas manobras básicas Para aquelas pessoas que não sabem nada de pilotar o drone Beleza? Então aqui eu vou dar alguns comandos Algumas direções E nas aulas que já é prática Eu voando com o drone e mostrando para vocês Eu vou ensinando e falando dos erros Que o pessoal costuma cometer Ou seja, aquela pessoa ali Que está iniciando, que não sabe Nunca pegou um drone e comprou agora Tem aqui todas as manobras mais simples E a gente vai ali cada vez mais implementando as manobras mais difíceis Beleza? E no último aqui Pode ver que só essa última aula aqui do módulo 4 Aula 8 Erros de iniciantes nas manobras Certo pessoal? A gente tem aqui quase 40 minutos de erros também Que eu compilei os erros aí E mostrando na prática com o drone Que pessoal Erros de iniciantes nas manobras Eu posso garantir para vocês Que tem gente aí que se denomina profissional Que comete esses erros aqui galera Que eu coloquei nessa aula 8 aqui Tem gente que já faz trabalho Já tem aí sua renda E comete esses erros básicos De iniciante Que aquela pessoa Muitas das vezes ela pulou diversas etapas E está prestando um serviço Que muitas das vezes não é um serviço profissional Ela só tem um drone profissional Mas o serviço dela não é profissional Está longe de ser profissional Beleza? Aqui a gente vai ter pilotagem avançada Com algumas manobras aí mais complexas E lidando com a câmera Pessoal Eu sempre falei nos vídeos aí Quando eu venho divulgando o nosso curso Que o nosso curso piloto de drone Ele vai além de um curso que simplesmente Pega na sua mão e fala É assim que pilota o drone É assim que vai decolar o drone É assim que pausa o drone É assim que faz long range Eu sempre falo Que vai além disso Ou seja galera Aqui pessoal Nós temos um módulo específico Para câmera Ensinando vocês conceitos de imagem Conceitos de vídeos O que são os filtros ND Para que servem Tipos de estabilização de imagens Galera É uma infinidade de informação Ou seja pessoal Nesse módulo 6 aqui Vocês vão entender muito mais a fundo Sobre as câmeras Afinal É o elemento principal ali Do nosso drone A câmera Não é mesmo? E quando a gente vai fazer um serviço Ele precisa ter uma câmera bacana E a gente precisa entender Porque se você não entende Sobre a câmera Como que você vai fazer um serviço Não é mesmo? Como que você vai prestar um serviço De qualidade Se você não sabe Nem o que compõe uma imagem O que é uma imagem Por que eu devo gravar em 4K Por que eu gravo em Full HD O que é um Full HD Ou seja pessoal Tem um módulo aqui Específico Falando sobre isso E aqui galera O módulo 7 Empreendendo com drones Estão vendo pessoal? Então a gente tem ali Os nossos primeiros passos A gente começou ali Bem no início Em te ensinando Te dando a teoria As manobras básicas As manobras avançadas A câmera Aprendendo ali A lidar com a câmera E aqui a gente tem o módulo Empreendendo com drones Que é um módulo aqui Que muitas pessoas gostam dele Porque dá um norte pra você Te ensina Onde que você atua Onde que você pode começar A ingressar No mercado de trabalho Com os drones Tanto pra fazer uma renda extra Como pra fazer o seu salário principal Tem diversas pessoas já Fazendo o seu salário Com os drones pessoal Muitas pessoas às vezes falam Ah Bra, você tá de conversa Não galera Sim É possível hoje Você sobreviver Apenas com filmagens E fotos aéreas Com drones E não é apenas Tá pessoal Porque muitas pessoas às vezes Também banaliza Na questão tipo assim Ah é fácil Então qualquer um faz Não Não é assim que funciona Tá pessoal Você pode ter o melhor drone do mundo Se você não for uma pessoa Aí profissional mesmo Que teve uma boa instrução Que teve um bom direcionamento Você vai fazer ali a foto Você vai subir até um certo ponto Depois você não vai evoluir Mais daquilo ali Beleza? E muitas das vezes Você vai acabar ficando pra trás Certo? Então tem aqui ó Conhecendo o mercado Como cobrar pelo seu trabalho Isso aqui é uma dúvida Que muitas Muitas pessoas têm Muitas pessoas me perguntam Nossa Bra, eu tenho meu drone Eu tô pensando em fazer Um trabalho Mas eu não faço ideia De como cobrar Tá? Essa aula aqui também Pessoal 35 minutos De aula ensinando As maneiras e as formas corretas Que vocês têm que cobrar Pelo seu trabalho Aí aqui pessoal Investindo no seu negócio Eu dou algumas dicas aqui Essenciais pessoal Aqui alguns macetes Pra aquelas pessoas Que estão iniciando o seu negócio E acabam no meio do caminho Se perdendo E muitas das vezes Ela sobe Inicia o negócio E cai Tá? Então aqui eu já Dou algumas dicas Elementares Pra que você Sempre consiga Subir Escalonar cada vez mais Os seus serviços O seu negócio aí Que você não suba um pouco E já caia Que é o que acontece Com a maioria das pessoas Muitas das vezes Ela tá subindo Subindo, subindo, subindo Chega num certo ponto Que ela ou estagna Ou ela acaba caindo Se frustrando Ou perdendo Seus clientes E perdendo o mercado Por não saber lidar Com algumas adversidades Que vem aparecendo Quais os drones Mais indicados E como usar as redes sociais Para divulgar O seu trabalho Beleza? E aqui no final A gente tem algumas Informações adicionais Referente aos drones Referente aos cuidados Que você tem que ter Com a helis Com a bateria Atualização com o drone Que é uma outra coisa Muito, muito importante Também Que muitas pessoas Acabam fazendo besteira Não é fazendo besteira Mas muitas pessoas Às vezes acabam perdendo O seu drone Por conta de atualização É isso mesmo Que vocês estão ouvindo Muitas pessoas Perdem seus equipamentos Por atualizarem o drone E aqui eu explico O motivo Por que disso E aqui galera Para a gente encerrar O nosso vídeo Que já está ficando Bem longo A gente tem aqui Os nossos bônus Como vocês sabem Eu, o Brian Que estou aqui sentado Falando com vocês Sou piloto civil De helicóptero É isso mesmo pessoal Eu sou comandante Eu já falei em alguns Outros vídeos Se você está chegando Novo aqui no canal E ainda não me conhece Eu sou piloto Sou ex-militar Do 6º Batalhão De Infantaria Aeromóvel E lá eles Tinha Tinha ou não Eles tem ainda Porque o batalhão está lá Eles tem As aeronaves De asas rotativas Mais conhecido como helicóptero E foi lá que eu tive As minhas primeiras experiências Em um helicóptero de guerra Foi aí que o meu O meu amor cresceu Por essas aeronaves Eu saí do exército E me tornei piloto civil Bacana? Então aqui pessoal Nosso primeiro bônus Para você que adquiriu O nosso curso É falando aí Tirando a mística De tudo O que o pessoal tem aí Ao redor Dos pilotos de helicóptero Que muitas pessoas pensam Que tipo assim É uma profissão muito cara É uma opção É uma profissão inalcançável De se conseguir Então aqui Esse vídeo está muito bacana Eu conto um pouco Da minha história Levo você que está aí Lá comigo para o aeroporto A gente entra nos helicópteros Eu troco uma ideia bem bacana E eu falo tudo pessoal Quanto custa Para se tornar um piloto de helicóptero Qual que é o processo Para se tornar um piloto Para vocês conseguirem Alcançar Para quem quiser Então eu decidi fazer Esse bônus aqui Eu achei bem bacana Já que eu sou piloto E muito do que eu coloquei No conteúdo Do nosso curso Baseado nas legislações De aviação civil Eu falei Por que não Passar aqui Um bônus para o pessoal De como se tornar piloto Ou até mesmo Os valores Ir lá visitar O campo O campo que eu falo assim É o aeroporto Porque aqui em São Paulo Chama campo de Marte Então eu falo campo Porque é o campo de Marte Mas nada mais é Do que um aeroporto Beleza? Então o nosso segundo bônus É o manual de importação De drones Ou seja Nesse bônus aqui Eu ensino vocês A importar com segurança O seu drone Da China Como que você faz Onde você compra Os cuidados Que vocês tem que ter Tudo pessoal Tudo, 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 tudo Do zero Para que você consiga importar O seu drone De forma segura Bacana? Esse outro bônus aqui Você vai levar ele Totalmente gratuito Comprando o nosso curso Certo? E por último E não menos importante O nosso bônus 3 Que é o que pessoal Tudo sobre os drones racer Dicas O modelo mais ideal Para vocês começarem Qual que é a diferença De um drone racer Para um drone comum Porque muitas pessoas Têm essa dúvida Acha que tudo é a mesma coisa É drone, é drone É drone comum É drone de rotor único É bicóptero É drone quadricóptero É drone octacóptero É tudo a mesma coisa Não é pessoal Não é Então aqui Eu deixei esse bônus também Dizendo como que você começa Por que que você começa Por determinado modelo E não por X modelo Y modelo Bacana? Então esses são os 3 bônus Que está aí no nosso curso Se vocês tiverem mais alguma dúvida Pode me chamar no grupo do WhatsApp Ou manda uma mensagem aqui Para o nosso amigo Kevin Ou outra pessoa que estiver aqui A galera Sempre que vocês entrar aqui na página Vai ter o pessoal do suporte aqui Tendo qualquer dúvida Digita lá Ou manda no nosso grupo de WhatsApp Instagram, Telegram, Facebook Bacana? Se ficou mais alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Dicas, sugestões e opiniões E comenta aí O que que você achou desse vídeo Se você já tinha vindo Visitar a nossa página do curso E o que que vocês acharam Beleza? Mais uma vez Muitíssimo obrigado Se você assistiu esse vídeo até aqui Um forte abraço E eu vejo vocês No nosso próximo vídeo Até mais galera Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!